Fala pessoal, sou o Shake, vamos para mais um vídeo aqui no mini índice e no dólar para o nosso EAD Shake Trades, tá? Hoje fizemos uma operação bem legal aí com o pessoal Agora o EAD tem metas e a gente vai cumprir essas metas todos os dias Deixar essa galera disciplinada aí no EAD, tá? Parabéns aí para quem segura a operação até o final Quem seguiu todas as métricas certas aí do operacional ali, tá? Muito legal O trade foi esse aqui, tá? O trade foi esse aqui, que foi gravado aí para o pessoal Foi esse aqui, uma entrada nesse ponto aqui, alvo nesse ponto aqui Uma entrada aqui, alvo nesse ponto A gente tinha um trade aqui também rápido, um trade que voltava rápido Aí depois ele rompeu o topo aqui e seguiu a tendência Aqui o pessoal até comentou hoje ali no EAD Vocês tem costume de ver figura e tal, essas coisas e tal Falei, cara, é figura quando ele rompe, tá? Quando ele tem rompimentos aí, você pode trabalhar figuras Poderia acontecer isso aqui, ó Ele vinha aqui, trabalhar assim e cair Ou acontecer igual ele aconteceu aqui, buscar a formação De um canalzinho de alta lá, tá? Avisei aqui o pessoal no EAD do perigo dessas operações Tá? Do perigo de você querer vender aqui numa tendência de alta, tá? Por estar acima desse ponto, ele só testou aqui Acima desse ponto a gente só compra, a gente não vende mais Nosso ponto de correção aqui, pra amanhã A gente tem um ponto de correção aqui nesse ponto aqui Tá? Nesse ponto aqui É, isso se ele chegar lá, né? Então a gente tem que observar o que amanhã Pra gente estar operando aqui no mini índice A gente vai verificar se ele vai abrir aqui, ó Romper nesse ponto aqui E ir buscando abaixo aqui, tá? Lateralizando aqui Tá? Pode fazer alguma coisa nesse sentido Ou se ele já vai abrir aqui Por ele já estar acima desse ponto Isso aqui é abaixo dessa linha aqui, tá? Abaixo dessa linha a gente pensa algo nesse sentido aqui Tá? Acima desse ponto aqui O que a gente imagina? Se ele continuar aqui Testar nesse ponto e não ultrapassar aqui Ele pode Buscar uma alta aqui E aqui Continuar aqui lateralizando Trabalhando aqui Fazendo um ponto de distribuição aqui Se isso ele não continuar Mais ainda um pouco mais de alta aí, tá? Algo nesse sentido Tá? É... Só atenção pra esse ponto aqui O rompimento aqui, tá? E ele pode também Em vez de só vir nesse ponto Ele pode vir até aqui, tá? Ele pode vir trabalhar até aqui também, tá? Não romper nesse ponto aqui Se ele voltar a romper topos aqui, ó Ele pode voltar a buscar alta aqui, tá bom? Então a gente só se atenta a essa movimentação aqui Tá bom? Se ele voltar pra dentro desse range aqui, ó Se ele voltar pra dentro desse range aqui A gente fica consolidado, tá? Se ele voltando pra dentro desse range aqui, ó Segurando aqui A gente pode ficar consolidado aqui Tá? E fica trabalhando aqui Nessa região Conforme a primeira Parte aqui Que a gente observa O rompimento desse ponto aqui abaixo Tá bom? E... Quem é... Quer entrar no EAD? Cara, tem uma chuva de meios aí, cara Eu acho que... Acho que vocês assistiram Ver os vídeos aí De... Na operação ao vivo Rolando ali A gente deixa Rolando Eu puxei o celular Gravei ali na Durante o pregão hoje, né? Como que é o EAD É dessa forma que funciona o EAD É... E é só entrar no www Aqui, ó ShakeTrades.com.br Tá? O pessoal que fica me perguntando aí, ó Deixa eu ver se consigo passar aqui pra vocês, ó Ó www.shakeTrades.com.br Tá? É esse EAD aqui, ó É a EADB3, tá? É só entrar aqui nessa sala E... E você consegue Acompanhar com a gente aí Todos os dias Ou... A gente vai fazendo as aulas E a galera vai entendendo Lembrando que Pra entrar no EAD, pessoal A gente vai... É necessário que você entre E assiste os vídeos Tá? Assistam os vídeos Pra você entender um pouquinho mais E começa a fazer a meta Que a gente vai estar cobrando agora do pessoal Tá? É... Tem uma galera que pede degustação Né? É... Vou falar uma coisa pra vocês É... Essa galera que pede degustação Geralmente é o cara mal caráter Sabe por quê? Vou contar uma coisa aqui pra vocês Não tá... Não é recorrente Não é muito recorrente Por quê? A gente... Então muita gente De repente Geralmente é o Sem vergonha da internet É o picareta É o porcaria Ele entra no EAD Ele fica ali uns dias Tá vencendo o negócio É... Os sete dias Não sei o que Ele sai Só que eu aviso pra vocês Vocês entram no... No quadro negro De gente que faz isso na internet Tá? Já botou botando as pessoas Nesse quadro negro aí Nessa lista negra da internet A gente já contratou esse pessoal Tá? Porque assim Nunca aconteceu Só que aconteceu recorrente Três vezes Isso aí Nunca tinha acontecido Deu monstruosidade De gente que entra aqui E aconteceu isso E eu tô botando essa galera Na lista negra Então antes de você pensar Em fazer isso aí Nem entra Põe AD pessoal Nem entra Porque aqui não é Cursinho Bonitinho Gracinha Brincadeirinha Pra babaquinha entrar Tá? Isso aqui é pra gente séria Que vai estudar Vai estudar Não faço questão nenhuma De ninguém no EAD Não fala A gente não faz questão Que você seja mais um cara ali no EAD A gente faz questão Das pessoas que querem entrar E se compromissar A aprender o trade Pra você não ser mais um idiota Da internet aí Que fica procurando Besteira E nunca vai virar chave Tá? Então se você pensar em entrar Pensa que você Também A gente tem a contrapartida Com vocês aí Tá bom? Então é Vocês são espertos Os metidos é esperto Nem entra Nem entra Principalmente Sempre é o cara Que vem pedir degustaçãozinha Coisinha Tá? É um negócio sério É uma faculdade Isso aqui é uma universidade E você Quer atrapalhar Ou você quer ser mais esperto Que todo mundo A gente vai botar você Na lista negra Tá? Só pra avisar aí Pra a gente evitar Esse tipo de gente Esse tipo de gente De perto da gente Tá? Porque se a gente quer virar trader Se a gente quer ser foda Saiba que começa aí O seu O seu A sua atitude começa aí Você não serve pra isso Beleza? Você é só mais um merda aí Que quer fazer alguma coisa Tá? É isso mesmo Você é um merda Tá? E merda Não serve pra ser trader Beleza? Pessoal Vamos aqui dar uma olhada No dólar Ó E pra conteúdo gratuito Pera aí Pra conteúdo gratuito É só entrar aqui Ó Descrição do vídeo Aqui ó Tem tudo de graça Tá? Até pros merda Tem conteúdo aqui ó De graça Só estudar Para inscritos No canal Tá? Se você não é inscrito no canal Você não vê os vídeos Eu liberei um tempo aí Tá? Deixei um pouco liberado Mas eu vou É só pra inscritos aí No canal Tá bom? E No canal de materiais Também no grupo Tá aqui As corretoras Tá aqui Inclusive Se você não tá conseguindo Sacar grana Da tua corretora É Entra na NovaFutura.com.br Entra lá NovaFutura.com.br Corretora Abre sua conta lá Fala que você é do nosso grupo Pega lá os vantagens E boa Tá? Tem uma galera aí Com umas corretoras porcaria Que não tá conseguindo sacar dinheiro Tá? Fique esperto aí pessoal Fique esperto Que Corretora ruim aí Vai te fuder Tá? Já se antecipa Na merda Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no dólar E no dólar aqui pessoal O que que a gente tem aqui No dólar A gente tava trabalhando Essa consolidação aqui Hoje certinho né A gente tinha esse alvo aqui né Aí eu falei Que preço trabalharia aqui Tá? E possivelmente Poderia voltar aqui né Fazer pullback aqui Ele voltou nesse caso aqui Ele chegou no ponto Veio fazer o pullback E ficou lateralizando aqui E ficou lateralizando aqui O que que a gente vai ter Pra amanhã Pra gente verificar aqui amanhã Amanhã Esse preço pode continuar aqui ó Rompendo aqui ó Continuar a tendência de baixo Buscar esse ponto aqui Tá? Voltar aqui nesse fundo aqui né Trabalhar um pouquinho aqui Tá? Se ele não ultrapassar esse ponto Ele pode voltar aqui né Testar e não passar esse ponto aqui E voltar nesse ponto aqui Pode fazer isso aqui né Fazer um pullback Aqui ele volta Oscilar aqui né E depois seguir a alta Se ele não Não fizer isso E voltar aqui ó Ele chega a partir desse ponto aqui Não retornar a partir desse ponto Ele pode continuar a tendência de baixo E a gente vai buscar com ele aqui pra baixo Tá? A gente vem buscando com ele pra baixo Isso se Ele Isso se ele romper aqui Não voltar mais esse ponto A gente Vem buscando abaixo aqui Tá? Caso contrário Aqui é ponto de correção Pra ele voltar nesse ponto aqui Tá? Lembrando que ele pode Oscilar um pouco aqui Tá? Aqui a gente vai ter que ter Bastante atenção amanhã Aproveitar legal as oportunidades E não fazer besteira aí No fim do mês Tá bom pessoal? É Vamos dar uma olhada aqui O que mais você pode observar aqui Se ele abrir O que mais você pode observar Isso aqui ó Se ele abrir aqui Nesse ponto aqui Ele pode ficar consolidado Aqui ó Tá? Ele ficar consolidado aqui Ele pode voltar aqui Tá? É Fez o movimento Começou a fazer de fraqueza Aqui Ele pode voltar Vim romper aqui E voltar E voltar a buscar uma alta Aqui ó Tá? Ele pode fazer Às vezes isso aqui Tá? E a gente observa lá Que o índice também pode voltar A buscar lá A mínima De um gatilho Então a gente pode ter Essa movimentação fraca E ele subir Ou ele dá essa puxada aqui Ou ele dá essa puxada aqui E volta a fazer o pullback aqui Morre aqui E fica meio que consolidado Entre esse ponto E esse ponto aqui ó Tá? E a gente fica atento A esse movimento aí Tá bom pessoal? É isso aí pessoal Infelizmente no meio da gente Sempre tem os bons E os ruins Tá? Inclusive os caras Que indicam essas corretoras ruins Esses caras Que botam você em fria Iniciante que não sabe Merda nenhuma Fica falando Merda pra caralho Tá? Então é Por isso que a gente evita Converser em grupo Evita converser o fiado De gente fracassada Isso aí não leva ninguém A lugar nenhum A nada Sempre assim E essas pessoas Que são o câncer Sempre do negócio Do negócio mesmo O câncer da bolsa O câncer que você pode ser Uma salvação De muita gente Aí O mercado financeiro O cara que fazia Sua graninha e tal Sempre tem Aquele cara Que é o que arrisca Sempre Ele não está comprometido Com nada E infelizmente A gente tem que mencionar Isso aí Tá? É infelizmente A gente vem com É com tristeza Que a gente faz isso aí Porque quando o cara Vem conversar com a gente Mandar e-mail Ele vem todo legalzinho Tá? E ele vem Para dar golpe É golpista É gente ruim É gente que não presta Beleza? Pessoal Valeu Desculpa aí Deixa um like aí Compartilhe Tamo junto Valeu Vamos ganhar dinheiro Amanhã de novo Cumpri a meta aí Da Do EAD Pessoal Hoje foi legal E amanhã vai ser Também Valeu Um abraço Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau